Fala galera do Tecnobrazuca, sou eu, Ed Oliveira pra vocês com mais um vídeo muito especial Sejam bem-vindos ao canal e eu tô aqui porque eu quero mostrar pra vocês mais um pouquinho do Pixel 8 Pro Esse aparelho que eu fiz o vídeo unboxing aí na sexta-feira, então se você ainda não viu, corre lá pra ver Porque tá bombando de views, eu vou aproveitar esse hype aí, vou aproveitar que tem gente nova chegando por aqui E vou fazer um vídeo mostrando mais um pouquinho do Pixel 8 Pro e alguns recursos que vem nessa versão Junto também com o Android 14, beleza? Então já sabe, deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo com os amigos E assina o canal Tecnobrazuca Se você é novo por aqui, cara, dá uma força, se inscreve, eu queria chegar a 50 mil inscritos até o final do ano Tô nessa meta aí já tem um tempo, então ajudem aí que eu consigo trazer mais exclusividades como essa aqui Mas vamos direto ao vídeo, deixa eu virar o bichinho pra cá E aí você já dá de cara com a tela do Pixel, com o Always On Display, né? O display sempre ligado E você vê esse reloginho aqui, gente, olha só que maneiro, né? Esse reloginho aqui é uma das novidades que dá pra editar com o iPhone Com o iPhone, gente? Com o Android 14, olha só Como é que você faz pra customizar a sua tela de bloqueio? Você aperta e segura aqui em cima do relógio E aí você vai personalizar a tela de bloqueio aqui na parte de baixo Desbloqueia o aparelho e você vai ter acesso então às configurações Gente, com essa nova versão eu consigo mudar o estilo do relógio Posso deixar ele bem coloridinho Posso deixar ele aqui em vários estilos, né? Em negrito Posso deixar aqui também com informações aqui na lateral Fica bem interessante, você vê Vamos escolher esse aqui pra saber como é que fica Vou deixar esse aqui definido Vou travar o aparelho E você vê que, olha só Olha como aparece o meu display Always On já nesse formato Nesse layout que eu escolhi Dando aqui a data, o dia e quantos graus tem, né? Embora fique redundante aqui também Porque aqui também aparece a previsão do tempo, gente Então, deixa eu apertar aqui pra ligar a tela Olha como é que fica Vocês gostam assim, gostam como estava antes Vamos tentar novamente Então, além de eu escolher o estilo do relógio Deixa eu voltar pra esse aqui que estava Além de eu escolher o estilo do relógio Eu também posso, gente, mudar a cor e o tamanho do relógio, né? Posso botar cores, é... Diferentes cores ali, né? São mais de 10 cores Ou posso deixar nessa cor padrão Que utiliza ali as cores que vêm ali do papel de parede Também posso mudar o tamanho, né? Do relógio Posso deixar ele pequeno Ali no cantinho, discreto E também deixo ele dinâmico Quando eu não tenho nenhum tipo de notificação Ele vai ficar grande ali Fica bem bonito, na minha opinião Então, você consegue fazer isso no Android 14 Você pode mudar também os atalhos, gente Que ficam ali do lado esquerdo E do lado direito da tela de travamento Pra você ver aqui Tela de bloqueio Eu coloquei a câmera O acesso à câmera E o acesso aqui ao não perturbe Mas você pode colocar Outro tipo de atalho Tanto à esquerda como à direita Você vê aqui, ó Tem a câmera Tem desativação Modo filmadora Google Home Lanterna Leitor de código de barra, né? Você que vai nesse restaurante Que tem código de barra no cardápio Você pode botar isso aí Ou o modo não perturbe Eu escolhi, então A câmera e o não perturbe Outra coisa interessante, gente Vamos aqui em planos de fundo Eu consigo fazer papéis de parede Com inteligência artificial, gente Então, eu venho aqui em plano de fundo De inteligência artificial E aí, vamos lá O que é que eu vou tentar fazer aqui Vamos aqui em raio-x Aí ele fala aqui, ó Toque em uma palavra Para ter ideias e inspiração Então, ele te dá ali uma ideia Inicial, por exemplo Raio-x de asas de abelha em bordô Que é a cor Então, eu não quero asas de abelha Eu quero um raio-x Deixa eu ver o que Flor, cravo Crisântemo Margarida Vamos escolher aqui Tá aqui, um lírio Quero raio-x de um lírio E aí eu vou escolher a cor Vamos lá Em laranja Pronto E aí você cria o plano de fundo Então, vou concordar aqui É a primeira vez que eu uso isso, gente Eu estou conhecendo o celular junto com vocês Praticamente Então, ele está criando agora Um papel de parede Feito por inteligência artificial Então, esse aqui foi o resultado que ele me deu, gente Olha aí, ó Um resultado totalmente original Vamos tentar fazer um outro tipo de papel de parede Vamos lá Escolho um tema para começar Vou escolher um imaginário Então, aqui ele tem bicicleta surreal de flores em tons rosa e roxo Vou mudar aqui Ao invés de ser bicicleta Olha lá Tem várias opções Farol, ponte, palácio, ovni, torre Vamos botar uma ponte? Uma ponte Uma ponte surreal Surreal de quê? De veludo, pelagem, renda, linho Tule, novelo Novelo, vamos lá Uma ponte de novelo E agora eu vou escolher os tons Vou escolher aqui um tom amarelo e azul petróleo Vamos lá ver o que ele vai criar aqui, gente E isso é bacana Porque você vai ter ali Um, olha só Então ele criou, de fato, uma ponte de novelo Não sei se dá para ver aí Uma ponte surreal De novelo em tons amarelo e azul petróleo Olha só E aí você escolhe, cara Qual é a que você acha que ficou melhor Eu gostei Gostei dessa aqui, eu acho Essa aqui Gostei dessa aqui E você pode também buscar a inspiração Acabei nem salvando, né, cara? Que vacilo Ele, você pode buscar a inspiração aí Então vai ser aleatório Então ele criou aqui um papel de parede Farol surreal De organza em tons verde e azul petróleo Então eu vou selecionar esse aqui, gente Para ser o meu papel de parede Definir plano de fundo Vou botar somente É, vou botar na tela inicial Não, vou botar só na tela inicial Pronto Então tá aí meu papel de parede Exclusivasso Feito por inteligência artificial Claro que eu posso voltar lá E colocar outros papéis de parede Que eu já escolhi Posso escolher as cores Da cara ao sistema E essas cores são as cores Que puxam ali Do próprio papel de parede Então você vê aqui Dá uma olhada aqui Nessa fonte aqui Que tá em verde Quando eu clico aqui Você vê que ela muda Para essas cores rosas aqui e tal Então é bem legal, cara Que dá para customizar o Android 14 No caso o Pixel Com matemática Que vai ficar a tua cara Você ainda pode colocar Ícones com tema Ou seja, os ícones vão seguir As cores do tema Então eu vou ligar aqui Então quando eu vou lá Para a minha tela principal Você vê que meus ícones seguem O mesmo padrão de cores lá Do tema ou do papel de parede Né, gente? Olha só Pelo menos aqui Na parte da frente Não são todos os ícones Que recebem essa temática Né, do papel de parede Então o tema aqui Tá todo em verde Tá vendo? Olha só Então bem legal customizar O seu Pixel 8 Pro Algo que eu ativei também Foi um gesto Né Quando eu clico duas vezes aqui Você vê que ele ligou A lanterninha Liga e desliga Olha só Mais uma vez Dois tapinhas E ele liga a lanterna Você pode modificar Pode, por exemplo Você pode Deixa eu desligar Você pode tirar um print Né, então você vem aqui Em configurações Aí você vem aqui em sistema Gestos E vem aqui Toque rapidamente Para iniciar as ações Então ele mostra aí Para você a animação E as ações que você pode fazer Você pode fazer essa aqui Fazer uma captura da tela Né, acessar o assistente digital Abrir ou pausar a mídia Ver aplicativos recentes Mostrar notificações E abrir algum aplicativo Pré-selecionado Então, cara Isso aqui é muito legal Né, eu gosto dessas duas opções Aqui Ou da lanterna Ou fazer a captura de tela Olha só Vou dar os dois tapinhas Então vamos testar Coloquei para dar o print screen Vou dar dois tapinhas E ele tira o print ali Então muito maneiro Que você não precisa fazer Nenhum tipo de malabarismo Para você apertar Por exemplo Os botões, né Então essa aqui É uma das novidades também Com esse sistema novo Do Android 14 Sistema Android De tanto a cada vez Melhor, né gente Posso reorganizar aqui Esses controles Na barra de notificações Né, você puxa aqui de cima Posso ajeitar do jeito que eu quiser Basta vir aqui nesse lápis Tem muita coisa interessante No Android 14 O sistema está rápido, tá Olha só Com o Tenso G3 12 GB de memória RAM Um aparelho bacana Outra coisa que você deve lembrar De fazer com o seu Pixel Assim que você iniciar Caso você queira ele ali Tinindo, né Com a força máxima Você tem que vir aqui Em Display E você vem aqui Em Resolução da tela Gente Isso é importante Porque ele vem De fábrica Ele vem aqui Com a resolução Full HD O Full HD Plus Então você tem que colocar aqui Resolução máxima Para você ter a sua tela ali Com a maior quantidade De pixels possível Na resolução máxima Que é 1.344 por 2.292 Esse display novo Do Pixel 8 Pro Está incrível, né Gente Ele tem um Mais de 2.000 nits De brilho máximo De tela Então quando você estiver Utilizando na rua Você não vai ter problema Com o brilho da tela Tem o Smooth Display Que ele aumenta automaticamente A taxa de atualização De 60 para 120 Hz Muito bom Um display novo Que chega aqui Para o Pixel 8 Um display também Que está agora reto Sem curvas O aparelho está Show de bola demais Gente Agora eu vou lá Para o Google Fotos Que eu quero mostrar Vários recursos Que o Google traz Com o Pixel 8 Pro Eu não sei ao certo Acho que isso aqui É recurso de software Então pode ser que lá O Pixel 7 Por exemplo Talvez o 6 Aguentem fazer isso daí Mas por enquanto Está acessível No Pixel 8 Pro Vou pegar uma foto aqui E mostrar para vocês O que que o sistema Então olha só Eu tirei várias fotos lá Assim que eu peguei o aparelho Tirei algumas fotos Self Com o pessoal do trabalho Olha só Nessa foto aqui Eu estou com Uma face Mais séria ali Essa aqui eu estou sorrindo Então vou mostrar para vocês aqui Que o Google tem o Best Take Você vem aqui em Editar Você vai em Ferramentas E você vem aqui em Melhor Foto Essa é a tradução Do Best Take Melhor Foto Ele vai procurar Fotos parecidas Que eu tirei No caso eu tirei Três ou quatro fotos Nessa mesma pose Olha aí gente E aí você pode Editar o rosto da pessoa Tá Às vezes a pessoa Sai piscando A pessoa sai olhando Para o lado E acaba estragando Uma foto em grupo Então ele tem Ele te dá esse recurso aqui Para você consertar A foto Digamos assim Então não gostei do meu dente Tem ali um feijão No meu dente Eu vou clicar ali Na minha cabeça E vou selecionar Então a foto Que eu não estou sorrindo Para não aparecer O feijão No meu dente E assim vai estar Todo mundo Satisfeito ali Com a expressão facial Que saiu Na foto original Então venho aqui Concluo E pronto Tá Finalizada a foto E você vê Que ele leva um tempinho Para finalizar Né Posso fazer outras coisas Aqui também gente Posso Usar a borracha mágica Então você vem aqui Em ferramentas Borracha mágica E faço então Uma seleção Do que eu quero tirar Da foto Quero tirar então A minha amiga Que está em primeiro plano Você vê que o Google Tira e deixa ali Olha como se ela Nunca estivesse Na frente desse computador Né Olha que beleza Quero tirar essa garrafinha Aqui ó Faço então Um movimento circular Aqui Tirou Detectou a garrafinha E já tirou E fica assim Fica bacana Meu amigo Opa Aqui ele vai fazer besteira Ele removeu alguma coisa ali Mas não quero remover Então tem Essa borracha mágica Essa borracha mágica Também tem É Em vídeo tá Só que ele corrige o áudio É uma borracha Mágica de áudio Daqui a pouco A gente vai testar Então ele faz Isso aqui gente Mas ele faz Outras coisas também Vamos lá testar Você vê que ele tem Aqui nesse cantinho Esse ícone novo Gente Esse aqui que é o editor Mágico Olha só Só que pra você Usar o editor mágico Você precisa fazer O backup Da imagem Não é feito No aparelho Tá gente Não é feito Em tempo real Ele vai fazer Utilizando Os servidores Google Isso aqui Eu não gostei muito não Confesso pra vocês Que eu achava Que tudo era feito No aparelho Mas não Isso é feito Na nuvem Então eu tenho que pegar Aqui uma foto Tá Que já esteja na nuvem Pra poder fazer Usar esse editor mágico E não é só fotos Que eu tirei Com o Google Pixel 8 O 8 Pro No caso Pode ser fotos Que eu já tenha Feito backup Então vamos olhar Aqui meu arquivo Vamos testar Essa foto aqui Gente Vamos ver O que que dá Pra fazer Então vou em editar E aí vou clicar Aqui no editor mágico Esse iconizinho Do canto Então ele manda Eu tocar Circular Ou passar o dedo Pra selecionar Vou tocar aqui Na criança Que por acaso É meu filho Você vê aqui Que ele selecionou Até o reflexo Vou puxar Um pouquinho Pra cá Acabou que ele Não tá puxando Direito Vou fazer um Circulozinho Aqui Pronto Agora puxou Ainda falta Ali o braço Pegou um pouquinho Falta só a mão É Não tá pegando Bora ver aqui Se eu Der um zoom Aqui Pegou bem pouquinho Agora sim Ainda falta Um pouquinho Do braço É Bom Ah e tem a sombra Olha o que dá Pra fazer Gente Com esse Esse editor Mágico Eu posso Simplesmente Removê-lo Que vocês já viram Lá no outro Recurso que eu mostrei Isso tá em tempo real Não tô cortando O vídeo Como eu disse É feito um vídeo É feito uma edição Na nuvem Tá Então tirei ele Da praia Só quero mostrar a praia Então corto a criança Como eu já mostrei Pra vocês Mas não é isso Aqui que eu quero Vou Modificar a posição Dele na foto Aperto e seguro Olha só Aperto e seguro E vou escolher Uma nova posição Pra ele aqui Tá vendo O modelo de lugar Vou confirmar ali E aí O sistema do Google Trabalha pra fazer A mágica Gente Vamos ver como é Que vai ficar Olha aí O Google Assistente Se me atento Então olha só Gente Eu tirei ele Daqui do meio E botei ele Mais pro canto E veio inclusive Veio inclusive O reflexo dele Aqui Olha só Que beleza Isso aqui É uma das bruxarias Que dá pra fazer Com esse smartphone Olha só Ele te dá Inclusive Outras sugestões Mas aqui Tá bem parecido Então é irrelevante As outras sugestões Que ele dá aqui Agora Demora um pouquinho Como você viu aí Então deixa eu confirmar Aqui Será que eu posso Fazer mais alguma coisa Eu posso clicar Nesse ícone aqui Gente Do meio E posso deixar Por exemplo Posso mexer no céu Bora ver o que ele vai dizer Você vê aí Que leva um tempinho Não estou cortando Nada Tá Olha só Em tempo real Aqui Ele mexeu no céu Deixou mais escuro Gostei desse aqui Mas não mexeu muito não Mas vamos lá Na hora mágica Que eu acho Que aqui na hora mágica Ele vai fazer Alguma diferença Então clico aqui Hora mágica Vamos ver O que ele vai me sugerir Então digamos Que eu queira transformar Essa foto aí Que foi umas 10 horas da manhã 14 horas Não lembro Vai transformar Numa foto De fim de tarde Então essas são As sugestões Que você já vê O céu ligeiramente Mais laranjado Aí ó Esse aqui tem um Gradiente de cores Esse aqui que eu quero Então Eu mudei ele de lugar Junto com o reflexo E a sombra Né Coloquei um novo céu E aí salvo a cópia Isso aqui é pura Manipulação de imagem Cara Hoje em dia Tá muito fácil Né Você não precisa saber Mexer em Photoshop Pra fazer algumas coisinhas Então salvei Vamos ver a foto Como é que ficou E daí a foto é salva No próprio dispositivo Então tá aqui ó Ó a foto Já tinha até brincado aqui Olha como é que ficou 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 excelente Cara Nem parece assim Que Que foi manipulada Né Lógico que um olhar Mais atento Vai descobrir Mas aí então Ficou uma foto Com a criança Que saiu do meio Mais pra cá Com o céu Laranjado ali Que é a hora Mágica Que que vocês Acham disso aí Cara É um negócio Que putz Você queria ter No teu celular Isso aqui tem No Pixel 8 Pro Agora o que eu vou Mostrar pra vocês Gente É a tal Borracha mágica De áudio Vou escolher um vídeo Aqui pra mostrar Mais ou menos Como é que funciona Achei um vídeo Aqui rapaziada Vou trocar o microfone Vou deixar perto Do telefone Você tá ouvindo Então o zumbido Que tá fazendo aí Nesse dia Eu tinha uma cigarra Aí Um seto E aí Digamos que eu quero Melhorar isso Vou em editar Quero tirar Esse zumbido Que é É um saco Né Vou aqui Tá fazendo o download Não entendi Baixou o vídeo Que tá na nuvem Vou aqui em áudio E aí Você tem O borracha De áudio Aqui na parte Do centro Né Então clico aqui Ele vai identificar O que tem de som Relevante Aqui pro celular Tá Então identificou Ele identificou Que tem voz Identificou Que tem sons Da natureza Identificou Que tem ruídos É Deixa eu botar No automático Aqui pra ver O que ele vai sugerir Ele já fez edições Ele mesmo Tá Vamos tocar de novo Pra ver se melhorou O zumbido Não Não melhorou Tá vendo aí Que ainda tá Bastante zumbido Né Então deixa eu Deixa eu tirar Esse ruído daqui Vou botar Sem Bora ver se vai ficar Melhor agora Também não Tirou um pouco Do ruído Não identifiquei Qual é esse ruído Que ele tirou Então vamos em natureza Que deve ser Justamente Esse Esse inseto Que faz esse barulho Essa cigarra Sei lá o que que é Vou diminuir todinho Bora ver como é Que vai ficar Ó Agora saiu galera O ruído lá Diminuiu bastante O zumbido Né Então funciona Isso aqui é legal Pra quando você tiver Em ambientes Muito barulhentos E tal Você pode filtrar Música Cara Você pode filtrar Voz Isso aqui é Muito bacana Então mais um recurso Que tem aqui No Pixel 8 Pro O último recurso Que eu vou testar Esse aqui Que é o sensor De temperatura É o termômetro Gente Tá vendo aqui Essa bolinha preta Aqui Embaixo do flash É o sensor De temperatura Vou mostrar pra vocês Como funciona Tá Vocês escrevam aí Se vocês acham Isso aqui útil Ou não Bom gente Tem essa luz aqui E aqui na base dela No bocal Tá Tá quentinho aqui Tá Bem aqui Tá quente Consigo Até segurar um pouquinho Mas não muito Então tá quente Aqui essa região Então vamos fazer Um teste aqui Você tem um metal 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 tá gelado Porque eu tô com ar Condicionado aqui Bora ver Qual é a temperatura Do metal Como é que funciona Isso cara Vou aqui Desbloqueio o aparelho Abro os aplicativos Vou em termômetro Tá Aqui ele já Diz que você pode Medir objetos Não é pra pessoas Tá gente Isso aqui pode Te prejudicar Você tirar A temperatura De alguém E com base nisso Tomar alguma atitude Tipo tomar um remédio Sei lá Então Ele tá aqui No medidor padrão Mas eu posso selecionar O que que eu quero Né Medir a temperatura Então Quero um metal Ah metal Tá aqui Metal fosco Vamos medir a temperatura Aqui do microfone Tá Temperatura ambiente Chego a 5 centímetros Ele manda chegar a 5 centímetros Tá Ou 2 polegadas Aperto aqui no botão Pra medir Então você vê Então você vê que Essa é a temperatura Do metal Mas agora eu quero A temperatura Da lâmpada Tá E essa lâmpada A base dela É de plástico Vou aqui em concluir Vamos ver agora O quanto Tá quente Essa base Então você vê aqui Que eu chego bem próximo Aqui com o sensor Vou tocar Para medir E olha só A temperatura ali Do bocal Vamos tentar de novo Vamos em outra parte Aqui Nessa mais Perto do bocal Ó Aqui Tá mais quente Né E essa parte aqui Também está quente Essa parte Da luz Propriamente dita Mas ela não tá Tão quente Ó 32 graus Então Isso aqui é mais um recurso Que você tem Para utilizar no seu Pixel 8 Pro Cara Isso aqui é novidade Para essa versão E o Pixel 8 Por exemplo Não tem Mas gente É isso aí Cara Tô conhecendo o smartphone Junto com vocês Espera o próximo vídeo Seu testando Por um dia Tá Testando por um dia Muitas fotos e vídeos É para a gente ver Do que esse telefone É capaz E se der tempo Vou fazer também Um comparativo Com o iPhone 15 Pro Tá bom Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece De assinar o canal Compartilhar Essas coisas Que você já sabe Dá uma força aí Para o canal Continuar Engajado Beleza Esse foi Ed Oliveira Eu vou ficando por aqui Um beijo E até a próxima E aí E aí Vamos lá.